E a série The Boys foi renovada para a quarta temporada. O Prime Video decidiu pela continuidade graças ao grande sucesso que a produção vem fazendo na plataforma. Dá só uma olhada. O Prime Video anunciou nesta sexta-feira que The Boys ganhou oficialmente uma quarta temporada. De acordo com o comunicado, a decisão vem após o sucesso estrondoso da atual terceira temporada da série, que teve um aumento de 17% na audiência do programa quando comparado à segunda temporada e 234% em relação à primeira. O chefão da Amazon Studios, Vernon Sanders, disse que The Boys continua a ultrapassar os limites na narrativa, ao mesmo tempo em que diverte e atravessa a sátira social que parece muito real. O head de televisão da empresa disse ainda que o mundo estilizado da série tem um alcance global incrível e que está imensamente orgulhoso do elenco e da equipe que geraram a franquia para o Prime Video. A terceira temporada de The Boys estreou recentemente, no dia 3 de junho. A série acompanha um grupo que busca expor o lado podre dos poderosos The Seven e também da Vault, companhia que comanda o grupo de heróis. O episódio final da atual temporada vai chegar para os assinantes no dia 8 de julho. E o Spotify vai passar a investir em Audiobooks. A expectativa da empresa é transformar o ramo no terceiro pilar dos negócios, se juntando às músicas e aos podcasts. Vejam agora os detalhes. O Spotify já definiu o próximo alvo de mercado, os Audiobooks. O anúncio aconteceu em um evento da empresa voltado para investidores. Na ocasião, o CEO Daniel Ek disse que esse ramo é uma grande oportunidade de crescimento. A estratégia inclui comprar a Findaway, plataforma que permite que os autores criem, distribuam e monetizem os livros. Vale apontar que o acordo ainda não foi fechado, já que a divisão antitruste do Departamento de Justiça dos Estados Unidos está analisando a compra. Ainda não está claro como o modelo para Audiobooks do Spotify vai funcionar. Outros serviços de assinatura do tipo, como o Audible e o Audiobooks.com da Amazon, são baseados em créditos. A Associação de Editores de Áudio dos Estados Unidos disse que o investimento do Spotify pode trazer milhões de novos ouvintes aos Audiobooks. O órgão aponta que esse mercado cresceu 25% em 2021, chegando a 1,6 bilhão de dólares, um pouco mais que o mercado de podcasts, que levantou 1,45 bilhão de dólares na América do Norte. Mesmo que o investimento do Spotify ajude a expandir o mercado de audiobooks, algumas desvantagens podem surgir para editoras e autores, que podem ganhar muito menos por livro.